Enxucra bailando Acolherados O índio bombeia Pro taco da bota E o destino galopa Num sonho aporreado O vadeira levanta Entre o sarandeio E é lindo o rodeio Destinas bonitas Quem tem linda dura E a ideia madura Trago de pura Alma maldita A tabi do suruno De chão batido Jocrismo curtido Na larga do tempo Que fazem ver nada Vem Ansias perdidas Enxica a vida No tombo do vento Tu faz parte do mundo Do homem campeiro Lançar ao caneiro Nos fins de semana O gaúcho se arriba Nos braços da China E curta o cassina Com o trago de cana Basta estar no pandão Do nosso rio grande Pra ver que se espante Esse é o gaúcho Essa pura verdade E quem não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repuxo A tabi do suruno De chão batido Jocrismo curtido Na larga do tempo Que fazem ver nada Vem Ansias perdidas Enxica a vida No tombo do vento A tabi do suruno De chão batido De chão batido Jocrismo curtido Na larga do tempo Que fazem ver nada Vem Ansias perdidas Enxica a vida No tombo do vento E esse é o Domingão de festa Domingão de alegria Você com a sua família E nós aqui Diretamente de Fazenda Rio Grande E aí